Mais uma vez sonhei que estavas aqui No vazio acorda e sozinho sem ti Nesta noite escura e fria de dor Preciso ter o calor Preciso ter o calor Quando quero desgelar-me em teus beijos Saciar os meus desejos Saciar os meus desejos Em teu corpo delirar-me em teu carinho Não quero estar sozinho Não quero estar sozinho Mais uma vez sonhei que estavas aqui Aqui no vazio acorda e sozinho sem ti Nesta noite escura e fria de dor Preciso ter o calor Preciso ter o calor Quanto quero desgelar-me em teus beijos Saciar os meus desejos Em teu corpo delirar-me em teu carinho Quanto quero desgelar-me em teus beijos Não quero estar sozinho Quanto quero desgelar-me em teus beijos Saciar os meus desejos Saciar os meus desejos Em teu corpo delirar-me em teu carinho Não quero desgelar-me em teus beijos Não quero estar sozinho Seguir o teu caminho Não quero estar sozinho Sim Seguir o teu caminho